Trô, olha aí na carreira de munição Na carreira de munição, teu cara Por que foi agora um rombado que pisou na minha peça? Mano, olha a diferença que dá com o meu ping padrão normal Arregaça os caras, evapora os caras Eu vou jogar de Stain, vou meter a Stainzinha nesse mapa aí Vamos jogar de Stain, vamos jogar de Stain Vamos jogar de Stainz aí Vamos jogar de Stainz aí Põe aí West, Stainz, vamos Stainz Stainz? O West não vai jogar de Stainz não, o West já joga de Type Type-Cruz 2A Type-Cruz 2A O West não gosta de cadência baixa não Não, mas não é só Type-Cruz 2A não O outro cara que joga só Politype é Aquele Chacau 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 do tipo todinho Chacau não importa a porra do mapa Ah, doido Eu vou de Camburão Chacau o tempo todo Chacau, ah Eu entrei no mapa sem querer Eu entrei em... Não tinha mapa não pra rolar, né? Eu entrei com ele em Panzer Ele tava com a parra da Type-Cruz Meu filho Não tem... Não tem pan, em Panzer Ele não tá pesado Caralho 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 Sim meu velho, mas ele não tá pesado em Panzer É fora Eu nem fiquei... Nem fiquei com o Camburão Eu tô bem Eu nem sei jogar dentro de campo Olha, eu batei Eu tô batido Eu tô batido Camburão dos caralho Eu comecou pra correr Foi da hora isso aí que aconteceu velho Me dois bateram de frente Eu tô de Stamage A Stamage é o estrategicamente Tá escotado, tá escotado, tá escotado Mano, eu vou me meter nessa fumaça aqui Quase Pô, meu irmão, por que que eu fui salvar o cara? Boa, boa, boa Espotou só esse cara Ai, morri, tem que me resgatar Segura aí, segura aí, segura aí Estão espotando a gente de novo da brava, ó Não vou espotar não, papai Estão espotando a gente da brava, o sniper não é bravo Ele tá lá na casa de munição, tercido Caramba, não tô vendo nada aqui, velho Do trabalho, tomamos o objetivo, Charlie Ah, caixa de munição, caixa de munição, caixa de munição Caixa de munição, caixa de munição Mano, olha a diferença que dá com o meu ping padrão normal Arregata os cara, evapora os cara Tem um cara aqui, ó, tem um cara dentro dessa casa aqui A internet não faz diferença não, pô Sabia disso não antes? O que? Ah, não Não, tô falando da velocidade da internet Tô falando do ping, ó Agora eu tô com o ping, meu ping aqui é normal Mano, o Chico tá pegando com uma beleza Sim, mas mesmo assim, pô Segundo o botão dele tem que ser Aham A nossa internet é melhor que a dele A nossa internet é melhor que a dele Acabei de encerrar o bicho aqui Entraria o portal Cara, lá no murro, lá no murro, lá no murro Aí, lá lá de aqui, ó Essa Jéssica Ah, Jéssica, o cara tá aqui, deu minha facada Ai, caralho Deu minha facada pro um cara, que nem esse aqui, hein Ah, é o da granada Lá lá de aqui, eu mesmo Porque o cara que eu pular o muro, tava matando, você matou Ah, vem dois caras aqui atrás da C Dois caras na C Não, Jéssica! A Jéssica passando a ribiriba. Peraí, 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 cadê? Mano, eu tô ganhando agora a equipe de informação, meu de Céu. Tem muito canto desse lado aqui. Acho que poderia passar pro outro lado. Ah, e quando acabar esse mapa aqui no metrô, certeza que o lado de lá vai mear. Aí dá pra passar. A gente tem mata de mão. Ah, cê foguei, mano. O cara tá marcando aqui. Mas ele tá não. Passaram o Delta mesmo, pessoal. Ah, tá. O Dr. Chico tá aqui, ó. Nesse prédio aqui, tô marcando a bandeira. Tá aí, tá aí, tá aí. Tem que pegar a fumaça. Bom trabalho. Objetivo fake no mapa. Ah, o batedor me matou lá da janela. Tem um cara aí em cima aí, ó. Não sei quem tá nessa casa aí. Ah, o cara me matou. Tem um respawn bem onde eu morri, ó. Bem onde eu morri, tem um respawn. Ah, o cara me matou ali. Oh, o baro hein. Maior ganho aqui. Não pôr os outros não. a outra aqui ó dá um t-bagzinho 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 e toma o nosso time é agora agora sim agora 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 você não precisa de pecado agora você não conheceu a personalidade o cara deitado aqui ó aqui em cima cadê 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 batedor peraí peraí ele entrou na casa a ver como os caras estão inocentes esse cara que foi te reviver ele ia morrer para o cara se não tivesse isso lá ele foi te reviver direto nem que cabecinha inimigada não os cara faz isso direto os cara é muito inocente opa e aí eu vou pegar um carrinho lá é mais rápido que ele está na casa e até a outra bandeira eu vou de carona esse trato aqui velho dá de carona aí dá de carona aí cara não consegui subir e aí e aí t-bagzinha da que bem a e aí e aí e aí e aí aqui na morro no morro no morro no morro no morro no morro aqui no morro toma o meu deus quebraram mataram os malcais do tanque o meu pai do céu mataram o menino não faz isso não deixa a criança pegar o carrinho dela agora o cara percorro no mar só não é uma sacada aqui ó aí que eu pego agora o cara tá deitado dentro da bandeira cara cara só fala lá poxa que não me falou que está deitado aqui lá na casa, lá em cima, tá cheio de cano? Sabe aí Sabe aí Sabe aí Nossa, tinha mais um deitado, velho O cara me cercou de cima Vou andar em cima da puta, velho Tem dois aqui nessas casas aqui, ó Vou dar uma facada nesse cara do estudo agora Tem dois nessa casa aqui, um de AMG e um deitado E um médico, são dois aí, são dois Pega aí Vai ressar não, vai ressar não Eu devia ter deixado ressar pra me matar os dois Ai Pô cara que beijo Ih, não vi o cara aí, por trás aí Segura o poder da Stain, segura a Jéssica A menina, tô com você Tô com você Tô com você Ai, 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 ai Atiraria muito errado Tô bem no meio dessa danada Tô com você Quase vencemos, não pare agora Tô com você 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 O piloto de fuga O piloto de fuga Há quem faz o roubo Você mesmo se entregou hoje Ah, tá